Aí galera, nós estávamos lá no churrasco, acabou o almoço, limpamos tudo e viemos para o treino. Agora nós vamos dar um peguinha, olha o maninho com a ninjinha. Vamos dar um peguinha, de noite tem festa ainda. Olha só, pode. Ninjinha nos é 50. Cdzinha 300. Aqui é a galera do busão, meu carro já está ali, descendo minha moto, vamos para o pé. Só volto, demora para pegar. Aqui é a galera do busão, meu carro já está ali, descendo minha moto. Vemos que vamos lá no churrasco. A pra injuries que vamos lá. Olha lá, olha lá Vai quebrar outra perna Vai ter nesse pé, nem sem vergonha né velho Derruba, derruba 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 Derruba, derruba Derruba Derruba, 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 derruba Derruba Derruba, derruba 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 E aí galera, tamo aí de novo Se liga mano, vocês viram o treino lá Treinam um monstro, graças a Deus tamo de boa Amanhã Nós vamos estar num campeonato aqui mano Acabamos de chegar na cidade de Laguna Guardamos as motocas Eu to aqui, tem mais que o outro aqui mano Tamo chegando no evento que é uma zona mano O seguinte, tamo longe O evento é lá em baixo mano Aí o seguinte Vou encostar lá pra tirar um rolê na bagunça Vamos ver qual é que é dessa bagunça aí mano Linh Hino Hino Depois Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.